Desejo a todas as inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote, quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Beijo no ombro, tu recalque, passa longe Beijo no ombro, só pra as invejadas de plantão Beijo no ombro, só quem fecha com o ponte Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, tu recalque, passa longe Beijo no ombro, só pra as invejadas de plantão Beijo no ombro, só quem fecha com o ponte Beijo no ombro, só quem tem disposição Desejo a todas as inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Beijo no ombro, tu recalque, passa longe Beijo no ombro, só pra as invejadas de plantão Beijo no ombro, só quem fecha com o ponte Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, só quem fecha com o ponte Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, só quem tem�as de plantão Beijo no ombro, só quem tem disposição Valesca! 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 Muito obrigado, Valesca. Obrigado, obrigado a vocês pelo convite. Arrasou. Eu amei também. Comemoração, gente. Esse ano tá fazendo 10 anos de beijinho no ombro. Olha aí. Caramba! Ó, eu... Lu, a escolha foi muito importante porque ela passa essa mulher forte, dona de si, cheia de opinião. Então, quis trazer essa potência pra cá. A gente viu. Valesca, obrigado pela cerejinha no bolo ficar com a gente até o final agora porque o sarrafo subiu pra Giovanna Cordeiro, Rafael Portugal. Eu já sabia disso. Eu tava imaginando que iria acontecer, mas vamos esperar que Giovanna tem coisa aí, hein? Será, Rafa? Tem coisa aí. Se preparem, Monique. Nossa amizade, aquela relação que a gente tinha. Eu tenho um carinho gigante por você, mas eu sei que o negócio hoje tá super sério. Agora tu trouxe a Valesca. É, eu trouxe, né? Eu trouxe a Valesca. Meu Deus, é isso. Muito bem. Valesca, por favor. Não poupou esforço. Monique mandou bem, dublou de fato, dançou, botou o sarrafo alto, trouxe Valesca.